Aqui. Bem, aqui já está gravando. Bem, então, boa tarde a todos, né? Inicialmente, gostaria de agradecer a presença de todos hoje, nessa tarde aqui conosco, né? Nesses cinco palestras em nanotecnologia. Gostaria de agradecer também para o professor Emerson ter aceito o convite para participar aqui dessa palestra. Eu agradeço também a FAPESP, porque, como eu disse nos outros dias, mas não sei se o público é o mesmo dos dias anteriores, ou se tem gente que está participando pela primeira vez, mas essa ideia desse ciclo de palestras em nanotecnologia surgiu com um grant, um auxílio que eu recebi da FAPESP no ano passado, o Sprint FAPESP, para a colaboração internacional, né? Que foi uma conversa que eu iniciei com o professor Ramon, que deu a palestra ontem, né? Da Espanha. Aí eu fiz a visita lá na Universidade Politécnica de Valência, e a ideia nesse ano seria trazer o professor Ramon para fazer a visita aqui na UNESP, né? Mas com a pandemia isso não foi possível, então eu pensei em fazer a palestra de maneira online, né? Não é possível a visita aqui na nossa instituição, mas na visita dele ele daria uma palestra. Então a ideia foi fazer a palestra online, e aí eu pensei, por que não convidar outros pesquisadores daqui, brasileiros também, que eu conhecia, que trabalhavam nessa área de nanotecnologia? E aí que surgiu a ideia de fazer esse ciclo de palestras em nanotecnologia. Então agradeço também a FAPESP aí pelo auxílio, né? Para essa colaboração. E mais uma vez agradecer a todos e ao professor Emerson pela palestra de hoje. Então vou introduzir aqui o professor Emerson, só abrir meu e-mail aqui para ler o texto, tá? O professor Emerson, ele fez graduação em Química na UFSCar, na Universidade Federal de São Carlos, defendeu o doutorado em 2001 no Instituto de Tecnologia de Tóquio. Ele tem experiência em pesquisa e desenvolvimento no setor privado, e desde 2006 é professor na área de Físico-Química de Materiais do Departamento de Química da UFSCar. Ele é cadastrado no Programa de Pós-Graduação em Química da UFSCar e professor colaborador do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Jatai, em Goiás. Ele vem colaborando em pesquisas na Faculdade de Odontologia de Arasatuba, aqui da Unesp, há mais de 12 anos, no desenvolvimento de novos materiais antimicrobianos e liberação controlada de medicamentos para a área da odontologia. Então, a gente aqui que é da odontologia, acho que tem bastante temas de interesse. E também gostaria de destacar que o professor Emerson é pesquisador do CEPID, que é um dos centros de pesquisa, inovação... Eu esqueci o significado completo do CEPID, mas são centros da FAPESP de pesquisa e divulgação. da pesquisa é o maior, em termos de hierarquia, é a maior modalidade de financiamento em pesquisa dentro da FAPESP. E o professor Emerson pertence... Ele é pesquisador do CEPID, do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais. É um CEPID que trabalha bastante com nanotecnologia. Então, mais uma vez, Emerson, obrigado pela presença de hoje. Então, eu passo a palavra para você, só antes que eu esqueça também alguns lembretes. Eu gostaria de pedir para todos, para a audiência, para desligarem o microfone e a câmera, para a gente não ter problema de interrupção na conexão, de deixar a conexão lenta. Eu acho que está funcionando no YouTube hoje, pelo menos não estou recebendo nenhuma mensagem de erro aqui no momento. Se o pessoal do comitê organizador puder confirmar para mim, eu agradeço. E, mais uma vez, lembrar que, para vocês receberem o certificado, vai ser colocado aqui no chat um link para o Google Form para vocês preencherem com a palavra-chave. Vai ser fornecida também a palavra-chave para vocês. E vocês precisam preencher esse formulário do Google, cujo link vai ser enviado aqui no chat, para que o envio do certificado seja feito de maneira automática. Então, peço, por favor, para vocês preencherem. Mais um recadinho, antes que eu esqueça também. Esse sistema de emissão automática de certificado pode demorar um pouco, porque ele só emite por dia 50 certificados. Como a gente está tendo mais de 50 pessoas por dia, a gente consegue emitir 50 certificados num dia, e os demais a gente deixa para o dia seguinte. Então, se houver um pouco de atraso na emissão dos certificados, eu peço para vocês um pouco de paciência, por causa dessa limitação da quantidade. Tudo bem? Então, obrigado mais uma vez, Emerson. Agora sim eu posso passar a palavra para você. Obrigado. Estou bastante feliz e honrado pelo convite. É um tema fantástico e absolutamente interdisciplinar. Ele permeia todas as áreas. E o grande desafio é conseguir encontrar um vocabulário que seja único e compreensível. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar em colaboração com o professor Daudonto, a professora Débora, lá da faculdade de Sarasatuba, eu me lembro que ela me falou sobre dentifrício, e eu não sabia o que era e fiquei com vergonha de perguntar. Depois, quando ela foi entrar no carro, eu falei, mas Débora, o que é dentifrício dela? Ah, é pasta de dente. Eu falei, ah, agora... Então, você percebe que, às vezes, o desafio de trabalhar com áreas correladas, separadas, assim, é até o vocabulário mais simples, né? O jargão do laboratório. O enigma, né? É. Eu sou técnico de edificações. Quando eu ensino médio, fiz técnico de edificações, eu fui trabalhar. Quando eu terminei o ensino médio, e uma das minhas grandes frustrações, apesar de eu adorar arquitetura, é que toda vez que eu começava a trabalhar num projeto, o meu chefe falava assim, Emerson, não inventa. E aquilo me deixava muito triste. E um dia, conversando com um professor de história do cursinho, ele falou para mim, ele falou, Emerson, é que você não é um arquiteto, um engenheiro, você é um pesquisador. Pensa-se, essa área que você está pensando aí, é isso mesmo. E aquela noite eu não dormi, fiquei pensando. Nossa, eu sou um pesquisador. A primeira coisa que me tem na cabeça é física, né? Principalmente porque, eu estou falando, isso foi em 90, 91, e aí, quando você fala em ciência, pensa em física, e física pensa em astrofísica, né? Eu falei, não, isso eu não gosto. Depois veio a ideia de biologia, né? Aí eu lembrei que eu não gosto de bicho, né? Certo? O bicho não é a minha. Como é que eu vou ser um biólogo não gostando de bicho? E aí falou, bem, química. Química sobra, porque se eu não conseguir ser um cientista, eu posso ser um químico de fábrica ou posso dar aula, né? Então, a química seria a área mais flexível, né? Quando eu entrei em química, e eu era muito ruim de laboratório, né? Eu quebrava muita vidraria. Eu lembro que um dia uma professora me chamou no canto e falou, Emerson, se eu não conhecesse a sua seriedade, eu ia dizer que você faz tudo isso de propósito, né? E ela me aconselhou a buscar a iniciação científica para ganhar mais prática de laboratório. E quando eu fui, conversei com o professor, ele falou que primeiro ano, ah, não, segundo ano, foi, não foi, não foi, foi até que um professor falou assim, ó, eu estou ocupado agora, mas você pode voltar semana que vem para a gente conversar. Voltei na outra semana, ele falou, ah, eu vou viajar para a França, você não pode voltar na outra semana? Voltei na outra semana, bati na porta, daí me disseram, o professor não voltou ainda, ainda está na França. Aí, depois, eu fui a quarta vez lá, na quarta semana seguida, quando eu bati na porta dele, ele falou, é, estou vendo que você está interessado, eu te mando embora e você volta. Então, foi esse o meu começo na área de cerâmica. E quando eu comecei a fazer minha iniciação científica, e no laboratório tinha alunos de doutorado, alunos de iniciação científica, veteranos, doutorado, pós-docs, e tudo que eu queria fazer, o pessoal falava, puxa, que legal, faz isso mesmo. Eu falei, meu, achei a minha carreira, a que eu posso inventar, eu sou obrigado a inventar, né? E tudo que eu não sei se vai dar certo, aí que é importante fazer. Se eu sei o que vai dar certo, eu não preciso fazer. Aí eu me apaixonei pela carreira de cientista, e estou nela desde então. bem, eu vou abrir o slide aqui, né, do curso, do curso, não, da apresentação. Tudo bem? Está aí visível para todo mundo? Agora que começou a abrir aqui. Agora está passando. Posso, então? Pode. Aqui está ok. Eu gosto muito, em todas as minhas palestras, eu coloco essa frase aqui, né? Better chemistry for better materials. Isso era o título de um livro que eu gostei tanto na biblioteca, só que lá era o contrário, era better materials for better life, alguma coisa assim. Mas eu entendi que se a gente conseguir desenvolver a química, entender ela, né, desembaraçando-a, a gente consegue melhores resultados. Outra coisa que eu gosto muito é dessa foto. Essa foto, olha, eu era novinho, meu cabelo era todo preto. Essa é uma escultura de bronze que está lá no Museu de Arte Moderna de Tóquio. E ela foi feita pelo Rodin, e ela significa, o nome dela é A Porta do Inferno. Então, sempre que eu vou fazer uma apresentação de química, né, eu convido as pessoas a entrarem comigo pela Porta do Inferno, né? E porque o medo de química é muito grande. Aliás, se eu fosse depender do que eu aprendi no ensino médio para gostar de química, eu seria qualquer coisa menos químico. Bem, o ponto que a gente tem que começar discutindo é até poético, né? Porque somos todos poeira de estrelas, né? Isso pode ser o nome de uma canção, mas é a verdade. Quando o universo teve início lá há 14 milhões de anos, o hidrogênio, né, conforme ele se esfriou, nos primeiros 20 minutos foi formado todo o hidrogênio que a gente conhece. Quer dizer, quando você bebe água e aquele hidrogênio está ali na molécula da água, aquele átomo tem 14 bilhões de anos. É lindo isso, né? E também ele formou muito hélio, né? Praticamente 75% da massa formado ali nos primeiros 20 minutos era hidrogênio e hélio, né? Quer dizer, os dois juntos são 98% da massa. E outras quantidades muito pequenas, de deutério, de hélio 3, trítio e lítio, né? Então, quando a gente estiver falando de hidrogênio, lembra sempre, hidrogênio foi formado no instante, praticamente, junto com o universo. Né? E os outros elementos, né? Porque se a gente fala que, então, que aqueles ali foram formados no início do universo, e o resto da tabela periódica? Quando que foi formada, né? O resto da tabela periódica, a gente sabe que estrela, aquele hidrogênio formado no instante inicial, ele estava espalhado em todo o universo. E aí, esse hidrogênio, essas nuvens de hidrogênio começam a se juntar, se juntar por gravidade, e até que ele forma uma grande nuvem de hidrogênio. se vocês repararem, eu acho que vocês já devem ter utilizado algum tipo de spray, por exemplo, para fixar o cabelo, algum tipo de veneno, né? Quando a gente aperta o spray e o gás escapa, então ele expande, a gente percebe que a garrafa fica vazia, é fria. Ela esfria porque quando o gás expande, ele precisa de energia. Então, aconteceu isso com o universo. Conforme o universo está expandindo, ele esfria. E quem já encheu o pneu de bicicleta, sabe também que quando você começa a bombear o gás, para encher o pneu com pressão, a bombinha esquenta. Porque quando você faz uma pressão, o gás esquenta. Então, imagina uma nuvem de hidrogênio que vai se juntando pela gravidade, e aí ela vai aumentando a pressão dentro dela. E ela começa a esquentar. Quando ela começa a esquentar, chega numa temperatura tão grande, ali 5 mil Kelvin ou coisa acima disso, que ela começa a permitir uma reação nuclear de fusão. O hidrogênio se funde com outro hidrogênio, hidrogênio mais outro hidrogênio, forma o hélio e libera energia. Quer dizer, essa energia aqui que a gente recebe do Sol na Terra. Então, significa que dentro da estrela, ele continua produzindo hélio. O problema é que a energia não é suficiente para produzir nada mais pesado do que o hélio. Então, percebe, se no instante inicial do universo formou hidrogênio e hélio e dentro de uma estrela ele forma hélio, o universo deveria ser só de hidrogênio e hélio. Mas, quando o hidrogênio acaba dentro da estrela, que é o combustível, a estrela explode. É o que a gente chama de uma supernova. Essa aqui é uma imagem da NASA de uma supernova explodindo. Essa explosão é tão violenta, mas é tão violenta, que ela gera ondas de pressão suficiente para gerar todos os elementos da tabela periódica. E esses elementos formados, mas pesados, agora, eles se espalham pelo universo. Até que começam a se juntar de novo e formam os planetas. Então, o planeta Terra, o nosso planeta aqui, o que ele é? Ele é, essencialmente, poeira de estrela. E os nossos corpos, que utilizam carbono, carbono, nitrogênio, oxigênio, e tudo mais, potásticos, tudo isso também foi gerado em uma explosão de uma estrela. Então, nós somos, poeticamente, poeira de estrela. Então, aqui a gente percebe, né, que lá no início do universo, 14,8 bilhões de anos, praticamente se formou todo, praticamente não, todo hidrogênio foi formado lá, e muito hélio. E todos os outros elementos foram formados em explosões. então, significa que os átomos que formam o nosso corpo já foram hidrogênio lá no passado e uma estrela explodiu e gerou carbono e tudo mais. E nós somos, então, formados por isso. Então, a gente já sabe do que nós somos feitos. mas como nós somos feitos? A questão é que quando a temperatura é fria, a temperatura ambiente, por exemplo, da nossa, os átomos se juntam para fazer moléculas. Então, eu peguei aqui um exemplo. Olha aqui, esse carinha aqui tem 14 bilhões, esse cara aqui tem 14 bilhões, esse aqui deve ter uns 6 ou 7 bilhões. quando eles se juntam, eles formam uma molécula. E o que mantém esses átomos ligados são as ligações de hidrogênio, as ligações covalentes. Então, o que acontece? O átomo isolado, ele tem muita energia. Quando ele forma uma ligação química, ele libera essa energia para fora. E aí, forma uma molécula. Então, uma molécula tem menos energia do que os átomos que elas formavam. Se a gente pegar energia de fora, injetar energia aqui nessa molécula, o que acontece? Você separa os átomos. Tudo bem? Tranquilo? Então, o que a gente tem aqui? Pessoal, qualquer coisa, vocês podem escrever no chat também, tá? Eu vou dando uma olhadinha ali para ver se tem informações. Então, imagina aqui que quando os átomos se juntam e formam uma ligação química, eles liberam energia. e para onde vai essa energia? Essa energia vai para o ambiente externo. E essa energia gera entropia. Então, é essa a força motriz que viabiliza a formação das moléculas. porque como elas reduzem a energia, essa energia é liberada e gera entropia. Então, aquela ideia de que a entropia vai aumentando é real. Certo? Agora, se eu quiser arrebentar essa molécula, o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar energia aqui dentro. Se eu coloco energia aqui dentro, eu separo os átomos e eu gero entropia agora no sistema. Então, todo evento que ocorre, ocorre com geração de entropia, aumentando a entropia do universo. Então, chegamos aqui no que a gente queria. E as nanopartículas? A gente pode pensar que a nanopartícula, ela tem a mesma fundamentação de uma molécula. Ou seja, você tem os átomos aqui, eu peguei átomos de ouro, os átomos de ouro se juntam, formam ligações entre eles e formam uma nanopartícula. Isso significa que essa nanopartícula foi feita com liberação de energia e geração de entropia. Nessa nanopartícula aqui, eu fiz aqui um modelinho. O átomo que está na superfície, ele tem poucos vizinhos. Aqui ele só tem um, dois e três. Esse aqui tem alguns átomos. Mas ele tem aqui toda uma área aberta. Percebe? A superfície da partícula está toda exposta. Opa, desculpa. Portanto, imagina... imagina que cada átomo que está aqui na superfície que não fez ligação química com outro para fazer ligação química. É essa a origem da reatividade das nanopartículas. Porque os átomos que dentro da partícula eles têm muitos vizinhos. Significa que eles têm menos energia e são menos reativos. Tudo bem? Então, se eu trouxer uma molécula aqui, alguma coisa, ela vai interagir fortemente com a superfície da nanopartícula, até mesmo com energia suficiente para que ela mude a sua forma, a sua identidade química. E essa nanopartícula pode funcionar inclusive como um catalisador de reações. Tranquilo, até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Ok. Então, vamos continuar. O que que é grande e o que que é pequeno quando a gente pensa em nanopartícula? se a gente pensar aqui que uma célula eucarionte, uma que tem aqui um núcleo, um núcleo aqui, se isso aqui fosse do tamanho do Maracanã, uma célula procarionte seria do tamanho de uma quadra de futebol de salão. Ou seja, seria mais ou menos desse tamanho aqui. Então, uma célula do corpo humano é muito maior do que uma bactéria. Se eu não me engano, eu li esses tempos aí que a gente tem mais bactérias do que células, principalmente no sistema digestivo. agora, se uma célula eucarionte é do tamanho do Maracanã e uma bactéria é do tamanho de uma quadra de futebol de salão, uma nanopartícula nessa escala é do tamanho de uma bola. Percebe? Então, seria alguma coisinha que assim... Muito grande essa bola, parece uma bola de pilates. E o mais interessante, que se uma nanopartícula for do tamanho de uma bola de futebol de salão, de futebol, uma proteína vai ser do tamanho do brinquinho de um bebê que está ali no colo da mãe durante o jogo. Então, percebe que o que pode acontecer? A gente pode ter aqui várias proteínas que se juntam e interagem na superfície da nanopartícula. Que, quando entra numa proteína, numa bactéria, ela pode... Essas proteínas podem ser tanto moléculas que vão matar a bactéria, ou a partícula pode entrar dentro da bactéria e interagir com as moléculas da bactéria. E se uma nanopartícula é menor do que uma bactéria, então ela seria menor ainda do que a célula. Tudo bem? Tranquilo? Então, é uma boa escala a gente imaginar como esse tamanho das coisas. Então, o que é uma molécula geralmente vai ser menor do que uma nanopartícula. Outra coisa é também como a gente pensa isso numa escala de tamanho você percebe que nesse gráfico cada distância aqui entre duas barras seria uma divisão de dez. Então, a gente parte aqui de um metro, mais ou menos o tamanho de uma pessoa, um metro e pouquinho. Se você dividir isso em dez, você tem o tamanho da maçã. Se você diminuir o tamanho da maçã em dez, você tem uma abelha. Se você um décimo da abelha é uma formiga, um décimo da formiga é um cabelo. E percebe que até aqui o cabelo a gente consegue observar com o olho nu, não precisa de equipamento. Algo que fica menor do que isso, a gente já precisa de um microscópio para observar uma bactéria, uma célula. mas o microscópio óptico ainda não é suficiente para ver nanopartículas. Aqui a gente tem um vírus, o tamanho do vírus, e esse aqui é o domínio da nanopartícula. Ela pode ser do tamanho de um vírus ou pode ser dez vezes maior do que um vírus. Ok? É esse aqui. E nessa dimensão de tamanho, o que a gente precisa é de utilizar um microscópio eletrônico. Tem dois tipos de microscopia possíveis. Uma que a gente chama de transmissão, ou TN. Então a amostra é colocada aqui, o feixe de elétrons passa pela amostra e forma a imagem. E o outro é o que a gente chama de varredura. O feixe de elétrons bate na superfície e vai para o detector e aí ele faz uma imagem da superfície. É o que a gente chama de MEV. Mas dos dois casos, o que nós temos é a interação dos elétrons com o sistema. Tranquilo? Tudo bem até agora? Tudo bem. Legal. E por que o domínio da nanotecnologia se torna interessante? Primeiro, como eu te falei, a reatividade das partículas. As partículas são muito reativas. Então elas podem fazer ligações químicas, que se eu tivesse um bloco de ouro, por exemplo, um anel, um brinco, uma gargantilha, a superfície não seria suficientemente reativa. Então não é uma questão de ser ouro, ou prata, ou cobre, ou seja o que for. A questão também é que a forma da nanopartícula ser tão pequena, ela deixa os átomos da superfície muito reativos. significa, então, que uma nanopartícula pode interagir com moléculas, de um lado. Mas do outro lado ela pode interagir com quem? Com células. Porque ela é pequena, mas ela não é tão pequena para ser insignificante. Então significa que ela funciona como uma ponte entre as moléculas e as células. Outra vantagem do sistema nanométrico é que ele é dominado pelo que chama de química coloidal. Significa que aquelas regras e as técnicas do pessoal da farmácia de preparar emulsões, remédios e tudo mais, eles podem ser utilizados do mesmo modo, sem mudança nenhuma, mas ao invés de utilizar óleos e essências, a gente utiliza isso agora com nanopartícula. Então tem uma vantagem tecnológica que é muito legal, porque você dá para utilizar a tecnologia da indústria farmacêutica para trabalhar com nanopartículas. Outra coisa bacana é que elas são pequenas o suficiente para ter uma interferência quântica. A interferência quântica significa que as nanopartículas só vão interagir com determinadas quantidades de energia. Portanto, nós podemos utilizar as nanopartículas de um modo seletivo. Algumas nanopartículas, a gente vai discutir isso mais para frente, elas são ativadas por um determinado comprimento de onda. Por exemplo, só radiação ultravioleta. Outras nanopartículas podem ser exclusivos e não ultravioleta. Outras partículas, elas interagem com a radiação infravermelha. Então, a questão de que existe interferência quântica, dá para nós a possibilidade de utilizar seletivamente as nanopartículas. Por exemplo, para combater uma molécula, uma célula de câncer sem que ela atinja uma célula anormal. Ou, que ela danifique, ou que ela seja, mate um determinado fungo da boca, por exemplo, mas não mate as bactérias do sistema digestivo. Então, a seletividade da nanopartícula é uma consequência da interferência quântica, que é uma consequência do seu escalo, da sua escala de tamanho. E, por fim, uma coisa que é pouco comentada é que a nanopartícula é essencialmente um sistema estável fora do equilíbrio. para que a gente tenha equilíbrio termodinâmico, é preciso que a gente tenha bilhões ou trilhões de espécies para que a estatística seja respeitada. Como uma nanopartícula não tem bilhões ou trilhões, ela pode ter milhares ou, no máximo, dezenas de milhares de átomos, significa que ela não tem uma população suficientemente grande para que o sistema se comporte estatisticamente inalterado. Significa que uma nanopartícula tem propriedades termodinâmicas que não são encontradas em sistemas maiores, porque ela não tem uma população suficiente para dar uma estatística. Tudo bem até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Alguma dúvida sobre os termos que eu usei? Pode escrever no chat. Pois bem, então, qual que é a grande informação que a gente precisa ter? Nanotecnologia está relacionada com as propriedades das partículas e não ao tamanho. significa que se eu pegar um determinado material e diminuir e cortando, 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 até virar uma nanopartícula, isso não significa que as propriedades que ele vai ter ali serão melhores ou piores, porque não depende do tamanho. Agora, o que a gente sabe é que determinados materiais, determinadas composições químicas, quando tem um tamanho nanométrico, ele tem aquela interferência quântica e aquela termodinâmica fora do equilíbrio. Portanto, é o que estou falando aqui. As nanopartículas, elas interagem com energias específicas. É essa a característica nanométrica mais importante. Então, se algum dia alguém perguntar para você, mas por que nanotecnologia é importante? por causa do tamanho? Não. Por causa das interações energéticas de energias específicas. Se isso acontecesse em outro sistema, também funcionaria. Ok? Sistemas macroscópicos, como um brinco, um diamante, um pedacinho de prata, eles interagem com uma ampla faixa de energia. Então, é como se são sistemas que não têm seletividade. O que que... Não, Jefferson, não é... Eu não estou falando sobre a entalpia absoluta. O Jefferson perguntou aqui se o que eu falo termodinâmica fora do equilíbrio. Pensa o seguinte, eu tenho uma reação química, ácido ácido, ácido ácido, hidróxido de sódio e ácido clorídrico. Quando eu coloco esses dois juntos, eles levam um tempo para reagir, mas o final é uma reação que vai atingir o equilíbrio. Então, sistemas macroscópicos, eles tendem a encontrar o equilíbrio. É uma reação rápida ou lenta, não importa, ele tende a encontrar o equilíbrio. Um sistema termodinâmico fora do equilíbrio, significa que ele pode ele pode apresentar estados estáveis, mas que não são os estados de equilíbrio. Então, ele vai apresentar propriedades termodinâmicas que são daquele, daquela condição fora do equilíbrio. Por isso que ele pode apresentar propriedades que não são encontradas em materiais macroscópicos. Ficou claro isso? Legal. Bem, então, nessa nossa parte introdutória aqui, eu queria falar do falso dilema, e hoje essa discussão ficou muito importante, entre projeto científico e projeto tecnológico, entre ciência básica e ciência aplicada. Em alguns lugares, algumas pessoas vão falar, não, são faces da mesma moeda. Pelo contrário, é a mesma face da moeda. É que um projeto científico, ele é sobre o quê? Sobre um problema inédito. A gente começa a investigar alguma coisa que ainda 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 é uma incógnita, ainda é uma pergunta que não tem resposta. Então, o projeto científico sempre vai ser sobre alguma coisa que ninguém sabe o que era, até ser descoberto. Então, quando alguém falar para você assim, para que serve isso? Você fala, eu não sei para que serve isso, porque eu ainda estou tentando entender o que é isso. A partir do instante em que o projeto científico desvenda aquilo que era desconhecido, isso se torna conhecido. E, por ser conhecido, ele pode ser, agora, utilizado para um desenvolvimento tecnológico. então, só faz sentido perguntar para que serve depois que você sabe o que é. Tudo bem? Ultimamente, nós temos visto as pessoas dizendo assim, ah, os cientistas publicam um artigo, mas não depositam patente. De fato, porque o cientista, ele está desvendando alguma coisa que era desconhecida, e quando ela se torna conhecida, ele quer mostrar para as pessoas, ele vai informar as pessoas pelo artigo. A patente é sobre o uso de um conhecimento que antes era desconhecido, se tornou conhecido, que tem um valor comercial. Então, quem tem que fazer patente não é o cientista, mas é o engenheiro da fábrica, porque patente só faz sentido se você puder transformar isso em produto. E uma universidade não é uma fábrica, é um lugar de pesquisa, de conhecimento. Eu gosto muito dessa figura aqui, que a gente tem aqui o ansioso pós-doutor e o seu supervisor. Então, ele começa aqui falando aqui a dedução matemática, então, ele escreve, aqui acontece um milagre. E aí, ele continua. Aí, o professor fala, olha, você precisa melhorar, precisa ser mais explícito sobre o que acontece aqui. É esse o trabalho do cientista, é tornar o desconhecido conhecido. Tudo bem? Eu também gosto muito da frase do Riobaldo, do Grande Sertã nas veredas. Eu quase que nada não sei, mas desconfio de muita coisa. Essa aqui deveria ser a frase do cientista. A gente sabe pouco, mas a gente desconfia de muita coisa. Portanto, quando a gente está falando sobre um projeto de nanociência, o que ele precisa? Ele precisa dos conhecimentos de química, dos conhecimentos de biologia e dos conhecimentos de física juntos. Se uma pessoa não domina as três áreas, e é comum que não domine, o que precisa? Precisa de colaborações. Então, um químico colaborando com o físico, um químico colaborando com o biólogo, ou com o dentista, ou com o médico. Por quê? Porque cada um vai conhecer uma parte do problema. E como a gente falou que a nanopartícula, de um lado, ela interage com moléculas, e do outro lado, com células. Então, é preciso que tanto que alguém saiba tanto sobre as nanopartículas, quanto alguém que saiba sobre moléculas, e alguém que saiba sobre células, para que essa conversa saia da área de cada um e possa ocupar esse espaço intermediário aqui. Tudo bem? É, Renata. A Renata escreve aqui, acho ótimo ouvir essa opinião sobre cientista, não precisa ser responsável por patente. não precisa. Ele tem, o cientista tem que publicar o conhecimento que ele encontrou, principalmente quando ele utilizou verbas públicas. Porque se ele usou recurso público, o conhecimento gerado por recurso público também é público. Se uma empresa paga para um cientista fazer uma investigação, esse conhecimento é de propriedade da empresa, ele pode não ser publicado, pode virar um relatório interno. A patente não é um documento científico, a patente é um documento comercial, é um documento escrito por advogados para advogados. Ele serve para restringir o mercado. Então, o primeiro ponto para você ter uma patente é saber se existe mercado. E quem é que sabe sobre o mercado? A empresa, que tem especialistas de marketing, especialistas de mercado, eles vão dizer, olha, é importante termos uma patente sobre tal assunto ou sobre tal conhecimento, para evitar que outros concorrentes empreguem aquele conhecimento que foi desenvolvido por ele. Agora, um cientista que utiliza verbas públicas, eventualmente, tá, eventualmente, ele pode se deparar com algum conhecimento patenteável. eu tenho patente, mas ela foi o que? Consequência. Nós observamos alguma coisa, falamos, olha, isso aqui é patenteável, consultamos advogados, consultamos pessoas de empresas, de mercado, eles falaram, não, isso realmente é importante ser patenteado. Tudo bem? Vamos lá, então. Uma vez que o conhecimento tem domínio, aí é o passo da indústria e da engenharia transformarem esse conhecimento científico em um conhecimento tecnológico que atenda o mercado. A minha geração, a geração do do vídeo cassete, ela viu uma disputa entre duas empresas, uma empresa japonesa que defendia o Betamax e uma outra europeia que defendia o VHS. Eram dois modelos de fita de vídeo. A questão é que a empresa do VHS ela fez um contrato com os estúdios de Hollywood para ela ter uma biblioteca de títulos disponíveis que a japonesa não conseguiu. Então, quando a pessoa chegava atrás de um filme, ele ia encontrar vários títulos em VHS e poucos em Betamax. Aqui indica que o Betamax era melhor. Então, o que determinou o sucesso do VHS naquela época não foi a qualidade técnica, mas foi uma questão de mercado. Bem, aqui vamos voltar a falar um pouquinho sobre nanopartícula, né? Percebe que uma das coisas que a gente pensa é composição. Por exemplo, você pode ter uma nanopartícula de dióxido de titânio, uma nanopartícula de ouro, uma nanopartícula de prata, todas elas têm uma composição de química diferente. A primeira coisa que difere duas partículas é a composição química. O segundo é o tamanho. Percebe? Aqui nós temos todas as partículas de ouro de 5 nanômetros, 30 nanômetros, 60 nanômetros, 100 nanômetros, 250 nanômetros e 400 nanômetros. Como o tamanho delas está mudando, a interação de energia delas também é diferente. Significa que essas partículas podem ser específicas para um uso e não para outro. Essa para um determinado uso e não para outro. Essa para um outro uso e para outro uso. Então, simplesmente mudando o tamanho é possível selecionar a aplicação da nanopartícula. outro aspecto importante é a forma. Olha aqui que legal. Eu tenho esferas, eu tenho bastõezinhos, eu tenho triângulos e eu tenho aqui mamona, estrelinhas aqui. Mesmo que essas daqui sejam todas de ouro e tenham mais ou menos o mesmo tamanho, elas vão ter propriedades diferentes, porque a forma delas significa diferença. por exemplo, uma esfera ela é todos os lados que as direções que você pegar ela tem a mesma propriedade. Agora, um bastãozinho ela tem propriedades nesse sentido que são diferentes das propriedades nesse sentido. Essas aqui com as pontinhas as pontinhas vão ter propriedades que uma esfera não tem. o triângulo, esses pontos do triângulo também vão ter propriedades que uma partícula quadrada não vai ter. Então, além da composição, além do tamanho, também é possível mudar as nanopartículas mudando a forma. outro ponto importante aqui é a estrutura. Algumas nanopartículas elas não são cristalinas. Outras nanopartículas têm uma única estrutura clina. Outras nanopartículas têm outro tem vários estrutura cristalina. Por exemplo, o dióxido a gente sabe que ele tem três estruturas. Rutilo, anatase e bruquita. Significa que seu partícula esférica tem O2 10 nanômetros. Mas eu utilizo Rutilo ele vai ter uma aplicação. Se eu conseguir sintetizar com a estrutura anatase já é outra característica. Então não basta a pessoa pensar eu vou fazer uma nanopartícula de 5 nanômetros. Uma nanopartícula de 5 nanômetros com qual estrutura cristalina ou ela não vai ter estrutura cristalina vai ser um material amor. Além disso qual a forma? Vai ser um quadrado, um triângulo, uma esfera? Mudando essas características eu mudo a propriedade da nanopartícula porque eu mudo os níveis de energia com que ela vai interagir. Tudo bem? Pois bem eu peguei aqui o para a gente que gosta dessa questão de saúde e tudo mais eu peguei aqui a linha do tempo do desenvolvimento de um medicamento. Aqui é interessante que de cada 100 mil compostos selecionados inicialmente apenas 250 vão para o teste pré-clínico. Nesse tempo de pandemia contra a covid a gente está percebendo isso. E olha aqui o prazo de medicamento é até 14 anos. Por isso que nós estamos correndo tanto e provavelmente a vacina da covid vai ser um recorde mundial de velocidade. mas isso aqui pode ser um medicamento ou pode ser qualquer outra coisa um transistor um receptor de energia qualquer coisa qualquer coisa qualquer produto tudo bem? Tudo começa pela nossa curiosidade. Então fiquem atentos as perguntas que não estão respondidas. Quando eu de novo vou falar da minha filha aqui de seis anos ela me faz perguntas que eu já tinha esquecido como é importante fazer certas perguntas e a curiosidade dela tem me ajudado muito a retomar a repensar muita coisa. Então quando alguma coisa for curiosa se ela despertar curiosidade ela é interessante ok? Não é necessário responder para que serve nesse ponto que nesse ponto é o que é como funciona o que acontece então curiosidade né? A questão da curiosidade aqui é que nem aquele desenho da 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 Luma né? O que é verde por fora e vermelho por dentro certa? Curiosidade aqui a gente tem um problema o preconceito eventualmente a gente limita a própria curiosidade porque devido a certos preconceitos então é preciso passar ultrapassar essa questão do preconceito ok? Nenhuma pergunta não respondida não merece investigação é daqui que a gente vai buscar o conhecimento científico a partir da curiosidade e evitando o preconceito o conhecimento científico é aquele profundo de como a coisa funciona certo? Eu ainda não sei para que serve mas eu sei como funciona para isso né? Coisas como química e biologia são importantes mas também é importante financiamento tá? pesquisa pesquisa é cara porque pesquisa é cara né? Não dá para improvisar em pesquisa improvisar em pesquisa significa não reproduzir resultados significa não compreender o resultado significa ter uma conclusão errada algumas vezes a gente escuta ah mas é preciso boa administração dos recursos sim contudo existe um piso sob abaixo do qual se não tiver financiamento não dá para fazer pesquisa não dá para usar copo de de requeijão como beca outra coisa que a gente tem que pensar com cuidado é o interesse social daquele conhecimento que a gente tá 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 entendendo né? Percebe que não é só uma questão de de pra que serve mas para quem serve pesquisa avançada na parte de de comunicações vai interessar para aqueles usuários de iPhone mas e para aquela pessoa que analfabeta e que que mora numa cidade que não tem nem internet qual o interesse que ela teria ou qual o benefício que ela teria de um dado conhecimento científico por outro lado outras questões como doenças né? e patologias né? Por exemplo algumas doenças são 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 típicas da área de áreas equatoriais né? E de países desenvolvido eu li uma estimativa que mais pessoas morreram de malária na história do da do ser humano do que de qualquer outra doença e até hoje a gente não conseguiu controlar a malária né? Tem uma doença que hoje confinada a África chamado o verme da Guiné que ele por muito tempo foi negligenciado porque é uma doença que acontece entre em em vilas pobres no meio da África bem então a gente precisa pensar sempre com seriedade qual o interesse social ou seja para quem interessa a nossa pesquisa eventualmente as pessoas vão dizer a tua pesquisa não serve para nada não porque não serve para nada mas porque não atende os interesses daquele grupo ok? e o grupo que controla o financiamento geralmente controla o destino para quem vai ser o interesse da pesquisa porque ele nega financiamento para as pesquisas que não beneficiam o grupo dele passado esse ponto aqui aí nós chegamos nessa questão aí sim nós começamos a pensar na questão da medicina ou seja aplicação do conhecimento na área de saúde no desenvolvimento tecnológico num produto certo? para isso vai ser necessário muita engenharia e novamente aparece aqui a questão da inclusão né? a gente tem que tentar pensando se o se o nosso o nosso crescimento como cientistas aqui vai gerar tecnologias e conhecimentos que vai servir para a inclusão das pessoas da sociedade ou para a exclusão para o aumento da desigualdade essa aqui é uma pergunta que tem que ser feita sempre e por fim depois de andado tudo isso é que a gente vai ver questões como mercado viabilidade econômica e qual a infraestrutura que necessita para produzir isso tá? então a última pergunta que você vai tentar responder será se aquilo tem viabilidade econômica e se aquilo atende algum 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 grupo de interesse do mercado tudo bem? alguma pergunta? alguém tem alguma 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 questão? ok essa aqui essa imagem dessa árvore aqui é a que estava na página do diário do Darwin eu gosto muito dela porque ela mostra para a gente como funciona um processo evolutivo né? significa o que? que do ponto que eu tenho de partida eu vou chegar numa pergunta que pode me levar para um lado ou para o outro e uma vez que ele foi para um lado novas questões podem surgir aqui a minha a história de pesquisa de qualquer pessoa ela a carreira científica ela é uma árvore evolutiva né? eu falo aqui que o meu primeiro trabalho em pesquisa foi sobre nanopartículas cerâmicas certo? isso me levou a trabalhar com fotocatalizadores e semicondutores e aqui até que um dia eu conheci a professora Débora e ela me pediu ajuda para preparar certas nanopartículas mas esse conhecimento aqui me levou também a desenvolver conhecimento sobre partículas colóides e aí a pergunta era e se a gente coloca essas nanopartículas em polímeros e aí nanocompósitos poliméricos biosensores materiais híbridos para para a área de saúde e material termossensível ou seja hidrogéis que tem respondem a interferência da temperatura mas percebe que foi um caminho que eu não sabia onde ia chegar você sempre sabe de onde saiu e toda vez que uma pergunta aparecia e eu tinha curiosidade eu fui avançando sobre ela eu vou pegar aqui alguns eu selecionei aqui os alguns artigos que eu publiquei com os meus alunos né então aqui a gente tem aqui um dia 2009 2011 2016 né nos extremos são são os anos mais mais avançados né o primeiro de 2009 é um artigo muito bonito ele está aqui embaixo né na árvore a pergunta era se eu seria capaz de fazer uma nanopartícula de prata estável e aí junto com a professora Débora da faculdade de Odonto nós desenvolvemos uma técnica para fazer nanopartículas de prata estáveis qual era o desafio aqui o desafio é que a nanopartícula de prata ela começa pequenininha e aí ela começa a crescer como crescer crescer descer até que deixa de ser nanopartícula como interromper para que a nanopartícula permaneça desse tamanho e não continue crescendo a ideia que nós tivemos era o seguinte uma nanopartícula ela depende de átomos de prata que se juntam e formam uma nanopartícula se eu continuar alimentando com mais pratas com mais átomos de prata essa nanopartícula continua crescendo se eu continuar alimentando essa partícula continua crescendo como cortar isso aqui nós lembramos que lá há muitos anos atrás quase 200 anos atrás foi desenvolver alguém descobriu que quando a prata se liga com amônia ela forma uma molécula tão estável que ela não sofre nenhum tipo de redução e oxidação então o que que nós fizemos nós desenvolvemos um método em que a gente deixa a nanopartícula crescendo 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 e chega no momento a gente coloca amônia no sistema isso interrompe as nanopartículas e com o tempo elas permanecem do mesmo se eu deixasse crescendo elas iam ficar maiores e quando eu colocar amônia ela fica do mesmo tamanho né então nós utilizamos um conhecimento de 200 anos atrás para resolver um problema atual então a química às vezes você não precisa algo extraordinariamente novo para resolver o problema aqui a gente tem esse outro artigo ah desculpa esse artigo aqui que era o da prata né aqui que eu tenho o gráfico né vendo ó as partículas vão crescendo 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 e se eu se eu colocar amônia em algum desses pontos aqui eu interrompo o crescimento esse artigo aqui foi um artigo de revisão desculpa eu comecei a falar aqui da o artigo de revisão que nós fizemos ele é um artigo muito simples porque ele fala de química básica e de odontologia básica como ele é básico por os dois lados esse artigo aqui tem quase 600 citações hoje é o artigo mais citado do departamento de química tudo bem esse aqui é um outro trabalho que a gente fez em 2016 que a gente fez o seguinte geralmente quando a gente vai fazer um material cerâmico nós pegamos as nanopartículas juntamos aquecemos né aqui aumenta a temperatura isso forma um material consolidado nós desenvolvemos uma nanopartícula que o interior dela é de Teio2 mas na superfície dela ela tem peróxido por isso que ela é amarelinha porque o peróxido se liga com o átomo de titânio da superfície e ele fica amarelinho a ligação titânio peróxido ela é tão forte tão forte que quando a gente quebra essa ligação ela libera muita energia muita, muita, muita muita energia é quase explosiva então o que nós fizemos? nós recobrimos cada nanopartícula de titânio com grupos peróxido e a própria energia da decomposição do grupo peróxido aqueceu o material em nível nanométrico de tal modo que nós obtivemos o material superior vocês entenderam isso? quer dizer a gente aproveitou a própria entalpia da ligação química que ela é uma reação absolutamente exotérmica para servir como energia para a reação química esse artigo aqui é muito legal o que que aconteceu? um dia nós estávamos fazendo nanopartículas de ouro alguns dias depois quando nós olhamos dentro do Becker tinha um fiozinho lá dentro aí a pergunta era quem deixou cair um fio de cabelo dentro do do sistema de reação? quando pegamos esse fiozinho e colocamos no microscópio o que que nós vimos? nós vimos que não era um fio de cabelo mas era um fio de prata de ouro desculpa significa que alguma coisa estava aqui dentro e aí nós descobrimos que o que estava aqui dentro era um fungo e aí nós descobrimos que era possível fazer o crescimento de um fungo filamentoso que ele ia ser recoberto com nanopartículas de ouro e olha aqui aqui dá pra ver bem tá vendo? esse miolo aqui dentro esse vazio é onde tem o fungo e essa capa aqui é de nanopartículas olha que bonito esse aqui parece uma borrachinha né? olha aqui tudo isso aqui são fungos recobertos por nanopartículas de ouro controlando a quantidade de nanopartículas nós controlamos a espessura dos tubos esse artigo nós mandamos pra oito revistas e ele foi recusado eu lembro de uma vez que ficou seis meses com a revista e eu escrevi pro editor o que que tava acontecendo e ele falou que ele tinha pedido pra onze referis revisores avaliarem o artigo e ninguém quis então o que que eu fiz? eu conversei com cinco pesquisadores de um em cada continente um no Brasil um nos Estados Unidos um na Europa um no Japão eu não lembro o outro eu lembro que eu conversei com cinco acho que eram dois americanos e perguntei se eles fossem convidados eles dariam parecer eles disseram que sim então eu resubmeti o artigo e expliquei pro editor que ele poderia escolher qualquer um desses cinco editores e aí o artigo foi pra referir pediram certas correções e nós fizemos as correções e o artigo foi eventualmente publicado em 2017 aconteceu a reunião da IUPAC em São Paulo a a America Chemical Society ela pegou 50 artigos publicados em 2016 de artigos que fossem escritos por pesquisadores brasileiros para fazer um fascículo em todas as áreas comemorativo da IUPAC e o nosso artigo foi escolhido como um dos principais dos dos destaques para celebrar a a a IUPAC do 2017 percebe que o artigo ele ele até hoje eu não sei pra que serve mas nós descobrimos temos um negócio muito legal que controla que se um fungo estiver vivo ele emite ele libera algumas moléculas que desestabilizam a a a coloidalmente as nanopartículas coloidais e essas partículas se depositam no fungo quer dizer a a arma do fungo que era pra se proteger das nanopartículas ela acabou sendo o que? as próprias a própria causa do 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 depósito isso faz com que o fungo comece a produzir vários metabólicos diferentes por causa da presença da prata da da nanopartícula de ouro depois nós testamos com outras nanopartículas nós descobrimos que nós podemos fazer camadas né aqui o fungo aí a gente pode fazer uma camada de ouro uma camada de prata outra camada de ouro e assim sucessivamente então a gente conseguiu montar sistemas semicondutores usando fungos como como suporte de novo curiosidade investigação e uma vez que você responde aí é o segundo passo é encontrar aplicações tecnológicas esse artigo aqui foi sobre um polímero né para que ele é o seguinte quando ele é frio né aqui frio né esse polímero ele é solúvel em água quando a gente esquenta ele aglomera ele aglomera ele é solúvel enquanto existe interações de ligações de hidrogênio entre a água e o polímero se eu esquento eu estou dando energia para o sistema e eu quebro essas interações entre soluto e solvente aí o polímero o que que ele faz ele se enverga e ele interage com ele mesmo formando isso daqui a primeira ideia que a gente conseguiu foi que se eu tenho uma seringa mantida fria aqui eu tenho esse polímero solúvel quando eu injeto esse polímero em uma em um acidente por exemplo neurológico uma fratura da espinha esse polímero ele preenche todo aquela aquela região da ruptura e evita que a medula óssea faça uma cicatriz porque o que interrompe o sinal elétrico na medula não é um rompimento em si mas a formação de uma cicatriz é a mesma coisa que acontece no pulmão o pulmão quando você machuca o pulmão por exemplo com o vírus da covid aquela lesão ela cicatriza e uma vez que o seu pulmão ficou cicatrizado ele não consegue mais fazer a troca gasosa e nós desenvolvemos esse polímero aqui a outra ideia que a gente pensou é o seguinte espera e se esse polímero que tiver aberto eu colocar um medicamento esquentar ele vai capturar o medicamento e aí eu posso colocar esse medicamento onde for e lá no corpo ele se abre liberando o medicamento e outra coisa que nós fizemos com esse mesmo olha que interessante ele dissolvido ele é transparente quando ele esquenta ele fica opaco nós criamos uma janela uma janela que é um vidro né uma janelinha que quando o dia está frio ela é transparente mas quando o dia esquenta por causa do sol a janela esquenta e ela fica o que? opaca evitando a entrada de luz e o sobreaquecimento dentro da 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 casa percebe que o que nós fizemos aqui que era um material para para evitar cicatriz né que a gente fala aqui né é engenharia de tecidos nós utilizamos também para fazer produto tecnológico que era uma janela então o mesmo conhecimento básico né ele pode gerar o que? diferentes tecnologias tranquilo até aqui? bem então eu eu queria encerrar aqui que já faz tempo que eu estou falando com com dois dois poemas importantes um é do Mário Quintana né que todos esses que estão aí atravancando o meu caminho não se preocupa gente eles passarão e eu passarinho quer dizer é um é um é um é um é um é um verso de liberdade né e também de tabacaria do do Fernando Pessoa né não sou nada nunca serei nada não posso querer ser nada a partir disso tenho em mim todos os sonhos do mundo então gente não perca não perca não vamos deixar de perder os nossos sonhos e não vamos deixar que ninguém nos nos retirem nossos sonhos porque eles passarão eu queria também agradecer a a minha equipe que trabalha comigo que é sensacional né o doutor Gorupi o doutor Souza a doutora Joy né são meus são são pós-docs esses daqui são meus alunos de doutorado né o a Patrícia vai defender agora tá quase pronta a tese dela atrasou um pouco por causa do covid o Marcelo entrou agora e a Jordana ela tá fazendo mestrado e ela é da de de Jataí é uma pessoa muito legal muito legal né e agradecer a a todo mundo que tem tem trabalhado comigo né do laboratório do Cepid da própria Fiscar que a gente tem muita parceria do centro né de desenvolvimento de materiais funcionais após graduação da UFSCar eu quero agradecer a Unesp e especialmente o o professor Alberto da de Aracatuba e a professora Débora a professora Douglas que foi que se formou na Unesp e hoje ele tá em Ilha Solteira a professora Marcele que tá em Ribeirão e também foi 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 formada lá em Aracatuba os colegas da da Federal do Jatai do programa de pós-graduação lá a da Unifesp da professora especialmente da professora da Elitada de São José dos Campos da Capes do CNPQ e da Fapesp e essa imagem é o pezinho da minha filha quando ela fez um ano a gente a gente queria fazer uns cartões de Natal com o pezinho dela nós fizemos e quando eu olhei o pezinho dela o que eu observei aqui na verdade é o mapa do Brasil de certo modo e ao observar o mapa do Brasil eu percebi as cores da bandeira aqui verde amarelo azul branco e esse tom vermelho de sangue muito legal e não pede uma criança que essencialmente é o futuro do país eu me emocionei tanto com essa imagem que eu 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 gosto muito de terminar os seminários com ela né então quero agradecer a todos pela paciência e me coloco à disposição para tirar qualquer dúvida obrigado obrigado professor Emerson excelente palestra acho que aqui no chat a gente está vendo muitos elogios né agradecendo você a palestra parabenizando pela palestra e aqui a gente já tem uma pergunta da Cláudia a Cláudia diz boa tarde professor obrigado obrigada pela excelente palestra esse polímero seria para injeção direta no tecido ou ele teria algum biomarcador para o tecido alvo pode repetir a pergunta esse polímero seria para injeção direta no tecido ou ele teria algum biomarcador para o tecido alvo eu só não estou associando com o polímero seria é o hidrogel termossensível a ideia original é que ele fosse injetado com uma uma seringa no local da lesão né assim evitaria com que ao tecido ele formasse uma cicatriz porque ele começa a cicatrizar porque ele percebe que ele foi rompido então a ideia seria original seria injetar o polímero ele ele está solúvel e conforme a temperatura do corpo levaria aqueceria ele e ele se tornaria insolúvel fixando aquele material e com isso o tecido vivo ele não perceberia que ele foi rompido então evitaria com isso a formação de cicatriz e um segundo ponto seria ele serviria como suporte para que novas células crescessem ali reconstituindo no tecido sem a cicatriz a gente fez a gente está trabalhando nisso ainda o que a gente já descobriu é que o material ele é não tóxico né e ele também está sendo utilizado a gente também está testando ele como veículo para liberação controlada de medicamento certo por falar em cicatrização ontem o professor Ramon ele comentou de nanopartículas mesoporosas ele mostrou um estudo de nanopartícula mesoporosa para cicatrização de fibrose pulmonar eu achei bem interessante né para era um estudo em animal um estudo em amundongo mas achei bastante interessante para a covid né para que tiveram problemas pulmonares por causa da covid né exato exato Nayana elogia a palestra que é incrível Camila também agradece Nayana novamente sem palavras para agradecer a oportunidade palestra com serenidade excelência Regina diz muito 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 obrigado a professora Emerson tenho 61 anos sou professora do IK aqui em Araraquara estou realmente emocionada com sua sensibilidade comprometimento e competência um forte gigante abraço obrigado por estar aqui conosco Danilo Ferraz também parabeniza excelente palestra Yolanda também agradece excelente palestra Sabrina agradece Bárbara também Mayumi também Alessandro tem uma pergunta boa tarde professor ótima apresentação tenho uma dúvida com relação ao estudo envolvendo o recobrimento do fungo com partículas de ouro foi mencionado a alteração do ouro por prata gostaria de saber se foi modificado o fungo se sim eles tem a mesma forma a forma é determinada pelo fungo o que a gente descobriu é que só fungos vivos eles eles fazem esse efeito se o fungo tiver a gente fez uma exposição do fungo a radiação ionizante lá no IPEM e a gente neutralizou o fungo e aí nós não conseguimos utilizá-lo mais como template então a gente fala que ele é um template vivo o que que acontece conforme a nanopartícula metálica seja prata ou ouro está em presença do fungo já é filamentoso ele começa a sentir um incomodado com a nanopartícula ele começa a liberar algumas moléculas para tentar fazer uma superfície proteger a própria superfície do corpo dele só que essas moléculas também servem para desestabilizar criar uma desestabilização coloidal das nanopartículas e aí ela acaba sendo amplia o processo de deposição sobre o fungo aí o fungo ele não é modificado mas ele começa a gerar outros outros metabólicos em quantidade muito maior do que ele não gerava antes então essa pode ser uma técnica para que para a geração de antibióticos por exemplo né porque a gente interfere no fungo e a resposta do fungo é produzir metabólicos mas a a morfologia do fungo e a genética do fungo não foi modificada ela ela é preservada até porque ativa os mecanismos de preservação do fungo Anaí eu não sei se eu estou pronunciando corretamente o nome dela agradece também pela palestra novamente lembrando o pessoal de preencher o formulário do Google para a emissão do certificado a palavra-chave é entropia Marielle agradece também ótimo parabéns ótima palestra Rodolfo também agradece excelente palestra Anaiana esse feed ficará em alguma plataforma ficará disponibilizado a gente está mandando por e-mail viu se o professor autorizar né na segunda-feira o professor Zucoloto ele autorizou a gente mandou por e-mail ah sim claro claro por favor o professor Emerson autorizar a gente manda por e-mail também tá sim sim claro eu também quero tá eu mando com cópia para você eu mandei também para o professor Zucoloto com cópia Luana agradece Vivian também excelente Vitória agradece excelente Nayana agradece tá jóia o senhor comentou da professora Débora mande lembranças para ela a Débora foi a professora Débora de Aracatuba né ela foi aqui ela fez pós-graduação aqui em Araraquara na época eu era aluno de graduação ela ficava comigo na clínica e a gente desenvolveu uma amizade naquela época então mande lembranças quando ela veio aqui para Araraquara acho que foi em 2018 ou 2017 que eu não lembro para um ciclo de palestras na farmácia ela falou bastante dos trabalhos que ela desenvolve com você ela trouxe na época não lembro se era um doutorando ou um pós-doc e ela mostrou bastante muitos trabalhos mesmo que ela desenvolve em parceria com você a professora Débora é um doce você falar com ela manda lembrança para ela e aí professor queria que você comentasse assim como estão os trabalhos do CEPID aplicados tanto para odontologia quanto para também para para a pandemia que a gente vê bastante o professor Elson aí nos noticiários nos jornais dando reportagens sobre as aplicações da nanotecnologia para a área da saúde e aí se você puder falar um pouquinho sobre isso assim de uma maneira mais resumida falar quais são as nanopartículas que você tem trabalhado mais para odontologia para a pandemia também para o COVID se você puder falar eu agradeço a gente começou há em 2000 12 anos atrás eu e a professora Débora começamos com nanopartículas de prata né e primeiro a gente desenvolveu aquela técnica de controlar o tamanho e depois nós a professora Débora empregou a síntese de nanopartículas usando extratos naturais né exatamente para evitar a algum níveis de citotoxicidade e inclusive ela há um esse produto já é comercial se tornou comercial nessa parte de odontologia o segundo problema a gente começou a trabalhar com o professor Alberto em relação ao fosfato né e como como material de restauração né com a professora Cristiane Duque também lá de Arasatuba a gente começou a utilizar esse polímero para liberação controlada de medicamentos e utilizando nanopartícula porosa para ampliar o tempo de retenção do medicamento também estamos com a professora Cris Duque em relação ao uso de partícula oca para levar medicamento né então são essas linhas aí que eu tenho trabalhado com o pessoal da Odonto em relação a covid nós temos três linhas de trabalho a primeira é a partícula em si né nós temos aí um recentemente o professor Elson publicou um artigo de Tungstatus de prata ele é ativado né com luz e ele funciona ele gera ross e é bastante efetivo contra micro-organismos né aquela partícula que eu falei de titânio recoberta com peróxido ela é muito legal porque o titânio puro ele tem um band gap de três elétron volts significa que ele precisa de radiação ultravioleta para para fazer para produzir espécies criativas de oxigênio quando ele está recoberto com grupo peróxido o band gap cai para dois significa que ele absorve luz visível então nós estamos trabalhando agora na síntese de nanocompósito por exemplo usando o suporte de PET e polipropileno com essas nanopartículas para fazer fibras que são que tem ação antimicrobiana e antiviral sob a luz visível ou seja enquanto está sendo utilizado dentro do consultório ou dentro do corredor há um outro grupo também dentro do CEPID que está trabalhando com manta a gente está preparando filtros de espessura controlada e o vírus ele tem carga elétrica então a ideia é impregnar essas mantas com complexos de coordenação que tem uma carga elétrica oposta então fazer uma captura do vírus por afinidade elétrica né também a gente também está trabalhando com aqueles polímeros né para liberação de medicamento acho que eu já falei isso e também com a com a composição de dentifrício né mas de novo eram pesquisas que já tinham 5, 6, 7 anos de trabalho e que a gente teve que dar uma parada para focar no covid começar tudo de zero né então a a essa talvez seja a maior dificuldade hoje né é porque eram pesquisas que a gente vinha fazendo com certa regularidade e agora contra o covid é uma corrida uma corrida de 100 metros né porque acho que nós já estamos aí com alguma coisa como 136 mil brasileiros óbitos né e o Brasil é o terceiro país primeiro Estados Unidos Índia e depois o Brasil em casos no mundo ou seja é uma catástrofe é uma catástrofe a comunidade científica tem que não apenas atuar no desenvolvimento de materiais mas atuar na 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 conscientização a gente tem que continuar falando para as pessoas fiquem em casa lavem as mãos né se se talvez não pegue covid mas também não vai pegar nem ter sol nem nem resfriados lavar as mãos é importante quando teve a pandemia a epidemia de H1N1 que foi a primeira vez e que foi recomendado o uso de gel nos locais né certo o as infecções as doenças infectocontagiosas decresceram em 30% no Brasil inteiro ou seja é um hábito que tem que vir para ficar não é só por causa da covid é tudo é a lavagem de mãos marcou a medicina né quando teve aquele quando eles viram que quando os médicos lavavam as mãos diminuiu a infecção em partos né em crianças então realmente né a covid dá mais uma vez esse alerta né para a comunidade da importância de estar lavando as mãos né é curioso uma colega americana dos Estados Unidos veio fazer uma apresentação em São Carlos há uns anos atrás e ela ficou uma semana em São Carlos e aí antes dela embarcar ela eu falei o que que te impressionou eu falei eu fiquei impressionado como as pessoas lavam as mãos e como escovam os dentes né a todo momento eu ouvi pessoas lavando as mãos escovando os dentes que bom eu estava esse ano no começo do ano antes da pandemia eu estava também em afastamento em pelo pelo Cap Sprint da Unesp na Califórnia na Universidade da Califórnia né e lá também o pessoal do laboratório comentava assim que eu sempre escovava o dente depois do almoço né e eles achavam isso estranho né isso numa numa faculdade de odontologia né já reparou que em filme norte-americano é comum as pessoas tomarem o café da manhã e saírem correndo e não escovar os dentes é no café da manhã não no café da manhã repara nos filmes as pessoas estão lá no café da manhã aí vai para a escola aí está todo mundo levanta e sai e ninguém escova o dente minha filha notou isso né você comentou dos trabalhos da Débora né a telefone aqui está tocando mas eu vou deixar só não reparem o barulho o apito aqui ficar tocando a professora Débora né agora que você falou dos trabalhos dela né dos extratos naturais eu lembrei quando ela veio aqui em Araraquara ela mostrou trabalhos com a Romã né era nanopartículas com um extrato de Romã agora que você falou eu lembrei e a Cris Duque também manda lembranças para a Cris Duque né a Cris Duque foi ela fez um mestrado aqui em Araraquara e na época eu não não lembro se era um mestrado doutorado mas na época também eu estava na pós e a gente era colega de laboratório no laboratório de microbiologia da professora Denise então a gente teve um contato bem grande eu e a Cris Duque a gente ficou bastante amigo também então manda lembranças para ela também se falar com ela a professora Cris Duque é um eu tenho ela como o que eu queria ser como cientista o ânimo dela e a competência é séria responsável nossa no laboratório e eu falo para ela eu falo Cris você é minha inspiração é então tá jóia temos mais perguntas aqui no chat eu acho que não acho que já li tudo né mais uma vez lembrando do link para o certificado bem se ninguém tiver mais nenhuma palavra nenhuma questão eu acho que a gente pode encerrar por hoje mais uma vez agradecer o professor Emerson agradecer a todos por estarem até esse horário aqui com a gente agradecer a FAPESP também e é isso se ninguém tiver mais nada para perguntar nada para comentar acho que a gente pode encerrar Emerson mais uma vez obrigado aí pela sua disponibilidade foi um prazer aqui para a gente viu eu fiquei muito feliz muito obrigado pelo convite e excelentes perguntas também parece que o pessoal a dificuldade aquela de explicar espero que tenha atingido o objetivo que era desembaraçar a nanotecnologia e mostrar como a química pode ser aplicada para resolver vários problemas a gente conseguiu chegar nesse objetivo está ótimo não foi ótimo foi bem uma palestra assim bem para todas as áreas né você falou de uma parte bem básica para todas as áreas achei que foi muito bom mesmo obrigado então Emerson e obrigado a todos aí pela presença até mais gente até mais muito obrigada 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 e aí e aí Obrigado.